Bom, pessoal, eu sou o professor Manuel Zito Ximenez, sou professor do SEJA, professor Luiz Bizerra, e a gente traz aqui para vocês mais uma revisão, que pode também funcionar como um momento de reforço para os estudos de vocês, sobre um tema que vocês, se já não estudaram, certamente vão estudar, isso não me falha a memória, é um tema aí que é trabalhado nos capítulos 3 e 5 da etapa 1 do ensino médio, um assunto aí que trata do fluxo de energia e matéria nos ecossistemas, tá certo? Então, é um assunto que, assim, tem tudo a ver com cadeias e teias alimentares, até porque se vocês já não viram, vão ver, que é graças às cadeias, graças às teias alimentares, que a energia que a gente obtém através dos nutrientes podem chegar até nós e podem chegar a outros seres vivos, justamente graças à existência das cadeias e teias alimentares. Então, assim, o fluxo de energia, esse caminho que a energia percorre nos ecossistemas, assim também como a matéria, ela circula, digamos assim, nos ecossistemas, ela depende diretamente aí das cadeias e teias alimentares. E quando a gente for fazer, né, entrarmos aqui na nossa revisão, nós vamos falar de energia. Mas, assim, já coloquem na cabeça de vocês que essa energia que a gente vai falar e vai se referir não é energia elétrica, tá certo? É uma energia química, né? É uma energia que ela é obtida a partir, né, daquilo que a gente come, né? É uma energia que é obtida a partir dos nutrientes que a gente ingere, tá certo? E falando em energia química, quando a gente estiver fazendo aí a revisão, outro ponto, assim, muito importante para vocês ficarem atentos, que a gente vai falar, mas vai falar, assim, de forma bem geral, é o processo de fotossíntese, certo? A fotossíntese, que é um dos vários processos metabólicos, que vocês vão estudar mais na frente. Então, a gente já aproveita, né, para dar aí uma pincelada e vocês já terem uma noção melhor do que seja, né, essa fotossíntese. Então, né, essa é a nossa revisão. É uma revisão que, embora seja voltada para o fluxo, né, de energia e matéria nos ecossistemas, na verdade, acaba que a gente vai também revisar um pouco, né, sobre cadeias e teias alimentares, até porque, antes de se estudar, de fato, o fluxo de energia, né, nos ecossistemas, o fluxo de matéria nos ecossistemas, é imprescindível que, antes, de fato, a gente saiba, né, o que são cadeias, o que são teias alimentares, como é que elas estão organizadas, tá certo? Então, o nosso propósito dessa revisão hoje é revisar aí com vocês o fluxo de energia e matéria nos ecossistemas. Ok? Então, vamos nós aí, pessoal, para a nossa revisão, revisão sobre fluxo de matéria e energia nos ecossistemas. E aí, a gente começa lembrando aqui das cadeias e teias alimentares, é importantíssimo para que a gente possa compreender como é que a energia se movimenta ao longo dos ecossistemas, como é que a matéria se movimenta aí ao longo dos ecossistemas. E aí, vamos iniciar falando aí, ó, de cadeias alimentares. E aí, eu já trago aqui um primeiro representante, que são os produtores. Quem são os produtores? O nome já está dizendo. São indivíduos, né, são seres vivos que produzem o seu próprio alimento. Produzem, eles produzem. Uma planta, por exemplo, você não precisa colocar comida para ela. Por quê? Porque ela é um produtor. Ela produz seu próprio alimento. Apenas com água, sais minerais, gás carbônico, energia luminosa do sol, que não é alimento, as plantas, enquanto produtores, produzem o seu próprio alimento. Um cachorro, dá para fazer a mesma coisa? Não. Cachorro é um animal, não faz fotossíntese, ele não é um produtor. Então, as plantas são produtores. As plantas, as algas e alguns indivíduos aí procarióticos, né, alguns tipos de bactérias, digamos assim, são seres produtores. Então, os produtores estão sempre, no começo, sempre na base da cadeia alimentar, no começo, na base. Vocês vão entender que isso tem justamente a ver com o fluxo de energia. Mas o produtor é isso, certo? É onde começa a cadeia até alimentar. Indivíduos que não produzem o próprio alimento, por exemplo, esta vaquinha aqui, ela não produz o próprio alimento. Ela não faz fotossíntese, então ela precisa consumir. Quando o indivíduo consome, ele é chamado de consumidor. E no caso dessa vaquinha aqui, eu estou dizendo que ela é o consumidor primário, porque é o primeiro consumidor da cadeia alimentar. É o primeiro, ó. Antes dela, quem é que vem? Um produtor. Então, aquele consumidor que se alimenta diretamente do produtor, que come o produtor, ele é um consumidor o quê? Primário, porque ele é o primeiro da cadeia alimentar. Consumidor. Caso apareça um outro consumidor que se alimente desse consumidor primário, pela lógica, ele vai ser o consumidor o quê? Secundário. É o segundo consumidor. Por isso, consumidor secundário. E caso haja um terceiro consumidor na cadeia, ele vai ser o consumidor terciário, porque ele é o terceiro consumidor. O primeiro, que é o primário, é sempre o que se alimenta do produtor. O que se alimentar do primário, obviamente, vai ser o secundário. O que se alimentar do secundário, vai ser o terciário. Lembrar de um detalhezinho, ó, na cadeia IT alimentar, que são essas setinhas. A setinha sempre aponta para aquele que come. Por exemplo, planta. Quem foi que te comeu, planta? Ela apontou para quem? Para a vaca. Vaquinha. Quem foi que te comeu? Ela vai apontar para quem? Para o homem. Homem. Quem foi que te comeu? Ele está apontando para o leão. Então, cuidado com esse detalhe, porque quando a gente trabalha com cadeia alimentar, é mais simples. Agora, se fosse uma teia, vocês estariam vendo setinha aí apontando em várias direções, com muito mais indivíduos aqui participando dessa interação, dessa relação. Então, a seta, lembrar que ela sempre aponta para aquele indivíduo que come. Então, o produtor está apontando aqui para o consumidor primário. O consumidor primário serve de alimento para o consumidor secundário. Ela está apontando para ele. O consumidor secundário serve de alimento para o consumidor terciário. Está ok? Então, é a primeira revisão básica sobre cadeias e teias alimentares. Aí vem a questão dos níveis tróficos. O que é o nível? O nível é uma posição que o indivíduo ocupa aqui na cadeia alimentar. Sempre os produtores vão estar no primeiro nível trófico. Trófico vem de trofien e tem a ver com nutrição. Nós estamos falando aqui de uma cadeia alimentar onde os indivíduos vão servindo, vão fornecendo nutrientes para os outros. Então, sempre os produtores, sempre. Se você identificar que numa cadeia ou no manter alimentar esse indivíduo, ele é o produtor, ele está no começo da cadeia alimentar. Então, se ele está no começo, ele está no primeiro nível. A gente chama de primeiro nível trófico. Consumidor primário, pela lógica, já vai estar o quê? No segundo nível trófico. Só tenham cuidado para não confundir as bolas aí. Porque tem gente que pensa assim, ah, aqui é o consumidor primário. Então, primeiro nível trófico. Cuidado. Quando a gente fala de nível trófico, está falando tanto de produtores quanto de consumidores. Aqui essa vaquinha está sendo chamada de consumidor primário porque entre os consumidores, ela é o primeiro consumidor. Mas agora, nível trófico, a gente se refere a todos eles. Então, sempre quem vai estar no primeiro nível trófico são os produtores. Ou plantas, ou alguns tipos de bactérias, ou algas, é quem vai estar nesse primeiro nível trófico. Então, o consumidor primário estaria no segundo nível trófico. Por consequência, o consumidor secundário já estaria no terceiro nível trófico, a primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. E um consumidor terciário estaria no quarto nível trófico. A gente vai até entender que, geralmente, pessoal, uma cadeia ou manter alimentar, ela não se prolonga mais do que o quarto nível trófico. Pode até se prolongar, mas é bem difícil e vocês vão entender porque isso tem justamente a ver com o fluxo de energia nos ecossistemas. Então, revisado aí os elementos de uma cadeia alimentar, quem são eles, né? O papel de cada um deles e os níveis nos quais eles se encontram. Agora, por exemplo, pode acontecer, que é o caso das teias alimentares, do consumidor secundário aqui, esse homem. No caso, eu estou mostrando que ele se alimentaria da carne da vaca. Mas, se ele se alimentasse do fruto dessa planta, aí ele já não seria mais um consumidor secundário, ele seria um consumidor primário, igual a vaca, e estaria no segundo nível trófico. Então, tenha cuidado com esse tipo de situação, que isso pode acontecer, tá certo? E aí, vamos para frente. Nos ecossistemas, é claro que vai chegar uma hora que todo mundo aqui, ó, já era, vai partir. E na natureza, nada se perde, tá certo? Tudo se aproveita, tudo se transforma. Então, quando todos esses indivíduos morrerem e vão morrer, né? Esses indivíduos vão servir, digamos, de alimento para fungos e bactérias, principalmente, que são os indivíduos denominados de decompositores ou detritívoros. Decompositores por quê? Quando a matéria orgânica não tem mais vida, quando os seres vivos morrem, por exemplo, naquela planta morrer, ou parte dela morrer, quando a vaquinha morrer, ou as fezes que ela liberar no ambiente ali estiverem, quando o homem morrer, quando o leão morrer, eles vão passar por um processo de decomposição, né? Esses fungos e bactérias vão se alimentar daquela matéria orgânica que não tem mais vida. Então, eles têm um papel importantíssimo na cadeia alimentar, os decompositores, né? Porque eles ajudam num processo que a gente chama de ciclagem da matéria, ou seja, os componentes, as moléculas, né? As substâncias que formavam esses seres vivos que a gente acabou de ver nessa cadeia, vão ser transformadas, digamos assim, vão ser recicladas e reaproveitados, né? Pelo ambiente, pelos organismos que estão ali naquele ambiente. E também são chamados de detritívoros, porque às vezes não é que eles estejam decompondo aquela matéria, porque o indivíduo ainda está vivo, mas, por exemplo, uma vaca, ao defecar as fezes daquela vaca, os detritos, digamos assim, que aquela vaca está liberando, vai servir de alimento para esses seres aqui, chamados de detritívoros, que vão obter energia a partir dali, tá certo? Mas, basicamente, nesse primeiro momento que a gente queria revisar aí algo sobre, né? As cadeias e teias alimentares. E agora, pessoal, a gente vai avançar na revisão e, de fato, entrando aqui no fluxo de energia nos ecossistemas. Então, aquilo que eu falei na introdução, a energia que a gente vai falar que é uma energia química, uma energia que ela é encontrada em moléculas que estão presentes nos nutrientes que a gente obtém através da nossa alimentação. Então, perceba que a planta, a vaca se alimenta da planta, o homem pode se alimentar da vaca e o leão poderia se alimentar do homem, certo? Então, assim, ao longo da cadeia alimentar, a energia vai fluindo, ou seja, ela vai se movimentando, vai passando de indivíduo para o outro. Essa energia, na verdade, né? Ela, 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 ela vai fluindo ao longo dessa cadeia alimentar e aí que eu quero que vocês prestem atenção a duas coisas. A direção dessa energia, como é que ela vai fluir, tá certo? Para depois a gente compreender algo, ó. Vamos supor que esse retângulo aqui, digamos, amarelo, ele represente, o amarelo aqui represente a quantidade de energia que o produtor conseguiu assimilar, ele conseguiu guardar, armazenar. Certo? É claro que as plantas, né? Ao realizar a fotossíntese, elas estão obtendo energia diretamente do sol. A gente vai já aprofundar isso. Então, elas transformam essa energia luminosa do sol, né? Ela consegue converter essa energia que é luminosa em energia química. Energia química porque é uma energia que vai ser armazenada em moléculas químicas, certo? Vai ficar guardado dentro delas. Agora, olha a quantidade aqui, o amarelo, a quantidade de energia que essa planta conseguiu assimilar. É claro que parte dessa energia que a planta assimilou, ela vai precisar utilizar. A planta precisa crescer, precisa se desenvolver, precisa fabricar substâncias, enfim, ela precisa de energia para se manter viva. E aí, depois, o que é que acontece? Parte dessa energia que ela assimilou, ela teve que gastar com ela mesma. Então, o que sobrar, o que sobrou aqui de amarelo é o que vai ser, digamos assim, de energia que vai poder passar para quem? Para a vaquinha. Tá certo? A vaquinha, do mesmo jeito, quando ela se alimenta de uma planta, ela assimila a energia que veio da planta. Porém, essa vaca vai precisar de energia em um processo chamado respiração celular, que vocês vão estudar mais na frente. É um processo metabólico que permite a própria vaca produzir a sua energia, mas ela precisa de energia para isso. Então, ela vai consumir parte dessa energia para fazer sua respiração celular e se manter viva. Ela vai perder energia na forma de calor para o ambiente e ela vai, inclusive, perder energia nas fezes. Porque, imagine aí, a quantidade de fezes que a vaca produz. Na verdade, ali ainda são moléculas, digamos assim, que não foram quebradas, que não liberaram energia, que lá tem energia. De todo feito, a energia que a vaca assimilou, ela vai ter que gastar uma parte para poder também se manter viva. E é essa quantidade de energia agora que pode sobrar para, por exemplo, alguém que venha se alimentar da vaca, como esse indivíduo aqui. Da mesma forma que a vaca, esse indivíduo aqui vai precisar se manter vivo. Ele vai ter que produzir energia para ele próprio, através de um processo chamado respiração celular. E a respiração celular consome energia. Ele vai perder energia para o ambiente. E ele vai, talvez, até também perder energia. É parte dessa energia vai embora junto com as fezes. Então, é essa energia. Perceba que o que ele tinha conseguido da vaquinha, parte ele teve que consumir para se manter vivo. Isso aqui é o que sobra, por exemplo, para quem vier se alimentar dele, que no caso aí é o leão. Então, olha o que restou para o leão. E o leão, da mesma forma que a vaca, da mesma forma que o homem, vai ter que consumir parte dessa energia no processo de respiração celular para se manter vivo. vai perder parte dessa energia no ambiente, vai perder energia através das fezes. Então, perceba que ao longo da cadeia alimentar, o que é passado de energia de um indivíduo para o outro, acontece de forma decrescente, vai decaindo, não vai? Isso não quer dizer que a energia está sendo destruída, mas é porque cada elo da cadeia alimentar, quando capta energia do elo anterior, ou seja, quando a vaca capta energia da planta, ela acaba tendo que ir, ela já não consegue nem acessar toda aquela mesma energia que a planta tinha acessado. E assim, da mesma forma, o homem, por exemplo, que vai sobrar de energia para ele, é aquela energia que a plantinha, que a vaquinha obteve da planta, mas ela teve que consumir, teve que gastar parte dessa energia para se manter viva. E como isso vai acontecendo ao longo dos elos da cadeia alimentar, a quantidade de energia no ecossistema vai diminuindo. E é por isso, pessoal, que uma cadeia alimentar não consegue ser muito longa, muito comprida. Porque se aparecesse outro bicho aqui para comer o leão, e o bicho que comesse o bicho que comesse o leão, ia chegar a um ponto que lá na ponta dessa cadeia alimentar não teria energia suficiente. Por isso que as cadeias alimentares, elas são muito reguladas pelo fluxo de energia. Então é dessa forma que a energia flui ao longo do ecossistema, de forma decrescente, ela vai decaindo e é sempre em uma única direção, tá certo? É sempre ela flui do produtor em direção aos consumidores. E ela não volta, não fica indo e voltando, não. Então, por isso que dá para a gente montar pirâmides que tentam representar a quantidade de energia no ecossistema. Os produtores, vocês viram, são as plantas, podem ser algas e algumas bactérias. Esses produtores sempre, como eles absorvem energia diretamente do sol, eles conseguem acumular sempre a maior quantidade de energia. Mas a gente viu que quando o produtor serve de alimento para o consumidor, o consumidor já tem acesso a uma quantidade menor de energia. Se for o consumidor primário. Se tiver um consumidor secundário, ele já vai receber menos energia ainda. Por isso que a gente costuma representar o fluxo de energia ao longo dos ecossistemas, numa cadeia IT alimentar, dessa forma. E aí a gente perceba que ao longo do fluxo de energia, ou seja, do produtor até chegar ao consumidor, essa energia, que era mais na base da cadeia alimentar, que era mais nos produtores, ao longo dos consumidores, ela vai diminuindo. E ele é um fluxo unidirecional, porque aquilo que eu falei, a energia sempre vai fluir dos produtores em direção aos consumidores. Não fica, não existe um fluxo da energia que saiu do produtor, vai para o consumidor, do consumidor volta para o produtor. Não existe isso. Ela segue sempre o único fluxo. Tá certo? Então por isso que ela é unidirecional, vai numa direção só, e a quantidade de energia ao longo dos ecossistemas, ela vai decaindo. E aí, para fechar a nossa revisão, fechando aqui a nossa revisão, a gente vai falar um pouco do fluxo de matéria. Porque a gente está vendo que em cadeias ITs alimentares, um indivíduo vai se nutrindo do outro, vai comendo o outro, digamos assim, e a partir do momento em que eu estou me nutrindo de outro indivíduo, eu estou recebendo matéria de outro indivíduo. Lembrar aqui dos produtores, onde sempre começamos uma cadeia IT alimentar. Os produtores, eles são seres que realizam o processo que eu falei, chamado de fotossíntese. Foto, porque tem a ver justamente da luz. A luz solar, os fótons. Síntese é uma produção. Então os produtores, captando a energia luminosa do Sol, eles conseguem absorver essa energia luminosa do Sol, absorvendo o gás carbônico, o CO2, o dióxido de carbono, que ele tira da atmosfera, ele tira do ar. As plantas conseguem absorver esse gás carbônico. Os vegetais, quem faz fotossíntese, conseguem absorvê-lo. Assim como nós absorvemos o oxigênio, eles conseguem absorver o gás carbônico. Absorvendo água, que a planta, digamos, retira do Sol através das suas raízes. Então, pessoal, com a energia luminosa do Sol, com gás carbônico e água, que isso não é alimento, não é alimento, isso não é comida. As plantas, os produtores realizam a fotossíntese, que é um processo em que eles vão produzir compostos orgânicos, por exemplo, como a glicose, juntou aqui o gás carbônico e a água e formou a molécula que é o C6H12O6. Esse indivíduo, o produtor, ele está fabricando compostos orgânicos, traduzindo na biologia, está produzindo alimento. Está produzindo alimento. E à medida que ele vai produzindo esse alimento, que ele vai produzindo compostos orgânicos, esses compostos orgânicos vão se acumulando dentro do corpo do indivíduo, constituindo aquilo que se chama de biomassa. É uma massa que foi produzida biologicamente por esse indivíduo. Então, perceba que, iniciando a história aqui dos produtores, os produtores que captam energia luminosa diretamente do sol e vão transmitindo essa energia ao longo da cadeia ou da teia alimentar, eles são os indivíduos que são chamados produtores justamente porque conseguem produzir compostos orgânicos e esses compostos orgânicos vão sendo armazenados no corpo dele, formando aquilo que se chama de biomassa, que é matéria. Certo? Que é matéria. E aí a gente vai entender. Um produtor, em relação a tudo isso que eu falei, ele produz matéria, produz biomassa. E à medida que ele vai servindo de alimento, ele vai também transferindo um pouco dessa biomassa, um pouco dessa matéria, para os outros organismos. Agora, a pirâmide, digamos assim, que tenta representar o fluxo de matéria no ecossistema, também é muito semelhante à da energia. Porque se os produtores são os indivíduos que produzem o próprio alimento, nós vimos que são eles que conseguem produzir biomassa, conseguem produzir matéria. Então, eles acabam armazenando uma quantidade maior de matéria. E parte, é claro, dessa biomassa, quando ele serve de alimento para um consumidor, passa para o consumidor. Esse consumidor, parte dessa, digamos, matéria que ele obteve do produtor, vai ficar no próprio corpo dele, mas aquilo que resta, se ele servir de alimento para outro na cadeia, passa para o outro. Então, semelhante ao fluxo de energia no ecossistema, também é o fluxo de matéria. Nós vamos ter os produtores sempre armazenando, acumulando uma quantidade de matéria maior. E essa quantidade de matéria, também ao longo da cadeia alimentar, ela vai diminuindo, se a gente comparar os indivíduos que formam aí uma cadeia anti-alimentar, que estão no ecossistema. Tá certo? Então, creio que a gente conclui aqui a revisão sobre fluxo de energia nos ecossistemas. A gente viu, a energia sempre flui do produtor até os últimos consumidores, é sempre em uma direção, por isso unidirecional, e essa energia vai decaindo, a quantidade dela vai diminuindo de um elo da cadeia alimentar para outro, por isso que uma cadeia alimentar não pode ser muito extensa, muito prolongada, e que o fluxo de matéria também é muito semelhante. Sempre os produtores acumulando uma maior quantidade, digamos assim, de matéria, e os consumidores uma quantidade cada vez menor. Agora, o fluxo de matéria a gente não pode dizer que ele é unidirecional. Por quê? Porque, por exemplo, um inseto que se alimente de uma planta, quando esse inseto morrer, cair no solo e ser decomposto, aquela matéria que ele obteve se alimentando da planta, quando ele for decomposto pelos organismos decompositores ou detritivos, depois ele vai ser decomposto e vai liberar isso de novo no solo, que inclusive pode ser reaproveitado por um produtor, tá certo?